Fala pessoal, aqui é o Roberto Pedraça, autor do livro Se Dando Bem no Japão. Muitas pessoas chegaram até a mim e pediram, eu quero mais ajuda para viajar para o Japão. Outras pessoas chegaram para o Kevin do site Sukidesu e pediram, eu quero um curso que fala sobre o Japão. Então, a gente resolveu unir forças mais uma vez e montar para vocês um curso totalmente gratuito de como você pode tornar a viagem ao Japão a melhor viagem da sua vida. É muito simples, para você participar desse curso, tudo o que você tem que fazer é ficar ligado no site Sukidesu entre os dias 7 e 14 de outubro. Lá a gente vai ajudar você a tornar a sua viagem ao Japão a viagem mais inesquecível da sua vida. Mas você deve estar se perguntando se você não me conhece ou não conhece o Kevin, mas quem é a gente para ajudar na viagem ao Japão? Eu, Roberto Pedraça e Kevin do site Sukidesu, nós somos brasileiros nativos. No entanto, eu moro no Japão, tem cerca de 10 anos, enquanto o Kevin vem passar férias aqui e futuramente quer trazer a sua mãe para cá também para aproveitar as férias aqui com ele. O que tornou a gente experto em viajar para o Japão? Primeiro, nós nos ferramos muito. Gastamos muito dinheiro que não prestava, perdemos voo por causa de vacilo, perdemos trem porque não sabia falar japonês, gastamos dinheiro entrando nas armadilhas de turistas que tem muito espalhado por aí, gastamos muito dinheiro à toa. E por meio desse calejamento que a gente sofreu, a gente pode aprender alguns padrões que você pode repetir aqui no Japão para tornar sua viagem ao Japão um completo sucesso. Tanto é que eu, Roberto Pedraça, hoje trabalho como guia turístico aqui no Japão. Se você quer checar o meu profile no meu perfil de turismo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Infelizmente está em inglês porque eu trabalho para uma agência de turismo lá da Inglaterra, então a maioria dos meus clientes são em inglês e eu tenho que falar para você uma coisa. Esse curso, ele só vai estar disponível entre os dias 7 e 14 de outubro. O motivo é, eu cobro para fazer isso. Na verdade, para você ter um dia comigo, gasta em média 300 dólares. 300 dólares no Brasil seria 1.200 reais. Então, para te passar esse conteúdo aqui, no mínimo, eu vou te oferecer um valor de 1.200 reais. E eu não posso fazer isso sendo que eu cobro de outras pessoas. Eu não posso deixar isso de graça aí na internet sendo que eu cobro de outras pessoas. É por isso que o que eu posso fazer para te ajudar é esteja no site do Suikidesso entre 7 e 14 de outubro. Lá eu vou te passar todas as dicas que eu sei. E eu acredito que, como brasileiro, porque eu também passei por isso, o Kevin também passou por isso, nós temos essa dificuldade financeira. Então, eu acredito que se você tem a dificuldade financeira, vai ser essencial que você assista, vai ser super essencial que você esteja pronto para anotar, porque vai fazer a anotação aqui no quadro. Eu estou aqui na nossa classe, na nossa sala de aula, para te passar tudo o que eu sei sobre o Japão. Mas, para isso, eu preciso que você esteja totalmente comprometido. Na verdade, eu falei com o Kevin e ele disse, olha, não conta nada do curso, vamos deixar para surpresa, mas só que eu tenho que contar só a primeira aula. A primeira aula vai ser uma fundação para a sua viagem ao Japão. Muitas pessoas não colocam esse material da primeira aula em prática, e isso acaba atrapalhando o seu progresso e acaba matando o seu sonho de ir para o Japão. Então, se você não quer ter o seu sonho morto de ir para o Japão, assista a primeira aula. Lá nós vamos definir... O Kevin me proibiu, gente, eu não posso falar aqui. Mas, olha, assista a primeira aula para você ter a sua base e você não perder o seu sonho de ir para o Japão. Ela vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha e mudou a do Kevin, porque ele foi o meu primeiro que exige sucesso. Para quem não sabe, eu que ajudei ele na primeira viagem do Japão dele aqui. E foi uma coisa muito legal, porque até... E quem sabe eu posso contar isso para vocês durante o curso aí, porque foi graças a ele, foi uma ajuda simultânea. Eu ajudei ele a se dar bem no Japão e ele me ajudou sem querer a conhecer a minha esposa. Então, eu quero muito que eu dividi essa alegria também com vocês, dividi tudo, as minhas histórias. E eu estou muito ansioso para ter vocês aqui no curso. E é bem simples o nome do curso. O curso vai se chamar Viagem ao Japão. Sete dias de graça. Esteja aqui conosco. No primeiro dia, dia 7, eu vou explicar para você como é que vai funcionar essa empreitada aqui. E conto com você. Até mais.